Bom dia pessoal, bem vindo de volta ao canal Raid with Sloan, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui deste lado está tudo ótimo. Hoje vamos fazer o primeiro vídeo com a nossa câmera Insta 360 X4, ver como é que fica a nível de qualidade, ver se a gente gosta deste tipo de vídeo ou não. Espero é que vocês gostem, olhei aqui este solinho, maravilha, logo de manhã, até sabe bem, está a 19 graus esta hora, são 7h40 da manhã, um bocadinho de foguinho mas bom para andar de moto ainda. Não tem ninguém, vamos lá. Assim com esta câmera se tudo correr bem vou conseguir vos mostrar melhor as vistas, sem estar sempre focado por lá para a frente, podendo mudar a posição que eu vos quero mostrar. Com mais facilidade. A nível de som para este vídeo estou ligado ao meu cardo. Sistema de auriculado Bluetooth para capacete, ele é que está a fazer a gravação de som para os vídeos, vamos ver se fica bom, se não fica bom. E aí E aí E aí Então pessoal, gostaram dos vídeos sobre o unboxing da câmera e sobre os equipamentos que eu utilize para filmar. Não se esqueçam de dar uns comentários, de dar umas dicas nos comentários para ajudar o canal. Ninguém vos leva a mal de falar e ajuda imenso. Aqui a linha do comboio. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui o Parque do Açudo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Vamos ver se eu consigo com esta câmera melhorar os meus vídeos e as qualidades. E até quem sabe as vezes podemos mostrar coisas que passaram subidas. Quando uma pessoa está a andar e está concentrado também na estrada. Pode ser que apareçam coisas engraçadas para não vos mostrar. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. . 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 Temos aqui a cidade e logo agarrado à cidade temos aí panícios, temos aí floresta, temos aí um bocadinho de tudo. Mesmo agarrado à cidade de Pombal. Temos praia há 5 ou 6 quilómetros daqui. Respetacular, tem tudo desta cidade. Não é muito estressada, não é muito estressada desta cidade, é mais calminha. Ainda tem bastante gente. Tem muita coisa bonita para se ver. Os arredores. Só o facto de estarmos aqui 20 minutos de Coimbra e 20 minutos de Leiria. Cerca de hora e meia do Porto e hora e meia de Lisboa. E agora estamos aí a meio caminho entre as duas grandes cidades. Que é um espetáculo. Aqui o café onde eu costumo vir. Que é um espetáculo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto